Música O debate será Romulo Raimundo Convidamos o atleta do corner vermelho para comparecer ao rio Representando a academia Felipe Santos Team Rafael Música 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 E o seu adversário do Porto Azul, representando a Academia C.T. dos Fiat, Mateus Jesus. E o seu adversário do Porto Azul, representando a Academia C.T. dos Fiat, Mateus Jesus. E o seu adversário do Porto Azul perde um ponto, portando aquele peso da categoria e o árbitro deste combate será bom ou bom. E o seu adversário do Porto Azul, representando a Academia C.T. dos Fiat, Mateus Jesus. E o seu adversário do Porto Azul, representando a Academia C.T. dos Fiat, Mateus Jesus. E o seu adversário do Porto Azul, representando a Academia C.T. dos Fiat, Mateus Jesus. E o seu adversário do Porto Azul, representando a Academia C.T. dos Fiat, Mateus Jesus. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?